O projeto incentiva a participação de escolas em visitas de graça a galerias de arte. Vamos ver! Cecília e a filha Chloe moram na França, mas estão de passagem pelo Brasil. Aproveitaram o tempo para visitar e participar de uma visita guiada no Cerrado Galeria. A exposição está muito bonita, eu fico muito feliz de a gente estar incentivando os nossos artistas locais em uma casa no centro da cidade e que coloquem em evidência essa arte que a gente tem aqui dentro, em Goiânia. Eu estou achando legal, muito legal os quadros. A visitação gratuita faz parte de uma ação chamada Quinta na Galeria e incentiva alunos escolares e da comunidade em geral a conhecer mais da cultura local. É uma proposta de aproximação da população para conhecer um pouco essa instituição, a Cerrado Galeria e em especial o seu acervo composto de obras de arte moderna e contemporânea. Então, trazer esse público para conhecer a instituição e conversar um pouco sobre esse tema. Melhor do que só visitar é também conhecer com profissionais da área. Dentro da galeria há duas exposições disponíveis, uma da artista Selma Parreira e outra coletiva com 30 artistas do Centro-Oeste. A primeira delas que está no térreo é a exposição da Selma Parreira, que é uma artista goiana com mais de 40 anos de carreira e a gente quis fazer essa exposição com os trabalhos mais recentes dela. Então, são trabalhos feitos nos últimos anos, então a gente tem uma variedade de trabalhos da mesma artista. E aqui em cima, no Mezanino, a gente está com a exposição coletiva de acervo, que foi montada com a curadoria do Divino Sobral, diretor artístico da Cerrado. E aqui a gente está com um recorte de artistas do Centro-Oeste, que é um recorte tradicionalmente utilizado pela nossa galeria. A gente tenta dar foco para esses artistas da nossa região. E aqui a gente está com obras do Estevão Parreiras, do Luiz Mauro, do Evandro Soares, da Manuela Costa Silva, do Ciron Franco, esses todos artistas de Goiânia, e alguns outros do Centro-Oeste, como a Alice Lara, que é de Brasília, o Fernando Lindotti, que é um artista de Florianópolis, mas que tem uma relação muito forte com Goiás também. E a gente fez esse recorte aqui sobre essa perspectiva da fauna e da flora, representadas de maneiras não convencionais. Esse aqui é o passaporte do Viajante da Cultura. Cada participante de alguma ação do Fala Sério, aqui tem museu, ou da Quinta na Galeria, recebe um selo pelas suas visitações. Cada selo representa um desconto em alguma empresa parceira. Se caso o participante completar seis selos, ele ganha essa semente aqui, escrita Cultura, onde ele pode plantar onde desejar. Se caso ele conseguir completar todo o cartão, que são 12 selos, ele ganha essa caneca biodegradável. Philips é um artista iniciante e aproveitou a visita na galeria para se inspirar em suas obras futuras. Tudo aqui é instigante, faz a gente querer olhar a todo lugar. Se você tem a sensibilidade correta para conseguir digerir tudo que está aqui, isso é quase um êxtase para a alma. A programação das visitas se estende até o dia 5 de setembro, todas as quintas-feiras. Porém, para participar, é preciso fazer a inscrição. As inscrições são realizadas também no aplicativo Fala Sério, aqui tem museu. Dentro do aplicativo você entra, tem um botão, Quinta na Galeria, que você tem informações sobre o evento, e outro botão, Inscrições, Quinta na Galeria, que você consegue fazer sua inscrição, tanto para o público espontâneo, quanto para o público escolar. Há dois formulários para preencher. Fala Sério, que você tem informações sobre o público escolar.